Fala galera, beleza, aqui é o Apagás Gamer, trazendo mais um vídeo de mais Summer Car pra vocês, beleza? Nossa, meu, tá meio. E galera, o que a gente pode fazer hoje, velho? Nossa, meu, é que eu tô sem nada pra fazer nesse jogo, velho. Ah, eu já sei o que a gente pode fazer hoje, mano, ó. Já acabei de ter uma ideia brilhantesca aqui. Galera, hoje a gente vai testar o Satsuma no dinamômetro de novo, mas não com o carburador que... Que eu fiz em um episódio... Acho que foi o episódio 7. Nossa, mano, que episódio que foi, velho? Pô, deixa eu ver aqui. Calma aí. Vou ver aqui. Não vai ser com o outro carburador duplo, beleza? Vai ser com o carburador de corrida, beleza? Que eu fiz um episódio aqui, velho. Deixa eu ver que episódio que é, velho. Deixa eu ver aqui. Foi o episódio 7 aí, ó. Acabei de lembrar aqui. Foi o episódio 7. Beleza? Agora vai ficar mostrando sozinha aí, beleza? Não tá de boa. Então, mano, se inscreve no canal, se gostam do canal, mano. Já deixa o seu like aí, beleza? Se inscreve aí no canal. Põe as botas de vermelho caso não for inscrito, beleza? Tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez aí no canal, beleza? Gente, eu vou sininho aí, beleza? Caso vocês sejam no ativo, eu vou ativar o sininho. Gente, eu vou seguir, beleza? Por favor, pra receber todos os vídeos do canal, beleza? Você não vai perdendo, não tem mais desse canal, beleza? É nóis, mano. Bora lá rasgar lá pro mecânico, beleza? É nóis. Nossa, mano. Eu senti um negócio aí, olha. Deixa eu abaixar o eixo dele aqui. Aí. Nu. Nu. Nossa senhora. Meu pai do céu. Nossa, mano. Nossa, cadê aqui? Tá caindo uns pedaços, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus. Mas tá de boa, né, mano? Tô gravando em novo estilo aí da webcam, mano. Pra vocês me verem melhor aí. Não só vai melhor você ver eu, beleza? Pra eu ver o monitor também, o PC ali também. Eu dei uma arrumadinha aqui na mesa, mano. Porque ela tava muito sem espaço, beleza? Tava muito bagunçada, beleza? Mas ficou top aqui. Agora ficou bem mais espaçoso aqui. Beleza? É nóis. E galera, é, não vou tá postando... E tem um episódio aí, mano. O que eu fizer pra vocês? Que eu ia tá postando um vídeo assim, tipo... Só segunda, sexta, sábado e domingo, beleza? Só que eu não vou tá postando mais vídeos assim, mano. Porque senão ele prejudica muito o canal. Os inscritos lá ficam ansiosíssimo aí. Aí depois eu ensino a clama que eu não tô trazendo muitos vídeos aí pro canal, beleza? Então... Eu vou tá trazendo um vídeo assim, tipo... Cada vídeo que eu postar vai ter um horário e um dia, beleza? Não vai ter dia fixo, beleza? É tipo... O vídeo aleatório mesmo, beleza? O horário aleatório, o dia aleatório também, beleza? Pra não prejudicar muito o canal, beleza? Não vai ser todos os dias aí também, beleza? Igual o que tá acontecendo aí, beleza? Mas esse aí, mano, esse daí já até me facilita um pouquinho mais, mano. Porque senão eu fico muito na correria, né? Mas vocês já viram, né, mano, beleza? Tô postando vídeo na quarta-feira mesmo, beleza? E é nóis. Fechou? Eu tô sem os mods, mano, porque... Ficou ligado, né, mano? Joga atualiza, né? Aí vocês já viram, né, mano? Beleza? Tem que instalar, mano, as celulas de novo. Tem que instalar tudo os mods também. Tem que instalar aqui toda a pasta, mano, beleza? E aí eu só instalei o MSC, o outro, então, beleza? Só o MSC, o outro mesmo, que os mods eu não vou instalar. Por enquanto, né? Mas é isso aí, né, velho? Aí tá massa, tamo chegando aqui, né, mano? Já chegamos, na verdade, né? Nossa, a gente tá só ali, só esperando o rolê. Beleza? Vamos parar aqui na frente da casa do vizinho mesmo. Não dá nada, não. Cadê o mecânico? Vem aí, mecânico. De boa, né, mecânico? Depois eu vou testar a sensação de minha mão, entre aí, beleza? É nóis. Galera, bora pegar o salto de soma aqui, bora lá rasgar lá pra cidade. Eu quero ir com a salentidão aqui, beleza? Vou aumentar aqui um pouquinho mais. Colocar o cinto. Tem que pegar o relógio primeiro, né, Fé? Amanhã no sábado, ó. Então vamos lá no freio lá pra pegar o relógio lá do cara, beleza? Vamos ver o zero assim dele aqui. Nossa! Meu... Pô, velho, por que você para de gravar, velho? Pelo amor de Deus, ó. É prejudi... Ai, eu acabo comigo, né, mano? Pelo amor de Deus, não para de gravar, gente. Boa, velho. O carro aí tá direto, beleza? Não tá com o kit de escapamento original, beleza? Eu só não comprei o robô de traseiro, mas ele tá direto, beleza? Vamos ficar mais bonito, porque esse rock aqui é muito público, vai dar um problema. Não tem boca. O cabrão de coisa tá lá na cidade, beleza? Não sei quanto coloco que ele tá aqui, velho. Pô, velho. Cadê a quinta, velho? Ai, cadê a quinta, velho? Vou morrer os dois. Você tá no amor de essa esmacho, velho? O bichinho tá correndo. O bichinho tá correndo. E, galera, eu ouvi dizer aí na internet, mano, que... Que corrigiram o carro do mecânico lá, mano. O fern dele lá, mano. Que ele não tá balançando mais, mano. Você pode colocar o ponteiro lá, velho, no último, porque ele não vai tá balançando mais, beleza? E agora se não dá pra dar uns puxão legal com ele, beleza? Vamos parar aqui no lado do poço, né, mano? Porque é porque os dois tão aí... Aí cês tão ligado, né, mano? Beleza? Vamos parar aqui, tá de boa. Tirar o cintão aqui. E abrir o capuzão. Aê? Aí. É... Cadê a maletinha? Tá aqui. É isso aí. Bora lá, espero que eu vou usar aquilo direto aqui, o... Eita. Esse aqui. Não sei quantos que ele vai pegar aí, porque ainda não testei, hein, beleza? Vou testar junto com vocês. Beleza? É nóis. Tá aí. Bicho, é um letrão, hein? Tá aí. Bora ligar o carro. Ixi, Maria, tá incendendo o bagulho. Quer ver? Ih, rapaz, tá? Tá indo pros 9 mil giros, véi. Que que é isso, véi? Não é muito bruto demais, véi? Cadê o carburador do outro? Ó, eu vi no episódio antepassado aí, beleza? Que ele tá com 93 cavalos, beleza? Que eu lembro muito bem, guardei aqui na minha cabeça. Bora ver quantos cavalos que ele tá aqui, né? Só dar uma abastecida, né? Vai, porque eu não gosto de carro sem gasolina, véi? Eu vou abastecer ele aqui. Só de boas. Vou tentar com a gente cheia, mas eu gosto de tá aqui cheio, beleza? É nóis. Mano, na moral, deixa eu arrumar essa cadeira aqui, véi. Porque ela tá caindo de pedaço, véi. Qualquer outra cadeira aqui, véi, não. Na moral. Daqui a pouco esse negócio aqui de inclinar as costas, já vai tá caindo aqui de novo. Tá doido, véi. Vamos lá apagar o teimão. Fala teimão, salve, salve. Não sei quanto que deu, vamos ver por aqui, só que... Será que quantos que deu aqui? 45, véi. Que que é isso? Tá muito caro. Não, eu não vou trabalhar pra você. Arruma outra pessoa aí, que eu não vou trabalhar pra você, não. Tô puto contigo. Não, mano. Acabei de lembrar, véi. Vamos comprar um extintor aqui, véi. Na boa. Vamos comprar um extintorzão aqui. Cadê? Nossa, mas eu acabei de lembrar, véi, que tem um extintor lá na minha garagem, véi. Ah, não, mas tá de boa. Pelo menos lá, se a casa pegar fogo, eu tenho aí. É. As ideias, véi. Meu Deus, véi. Deixa eu parar de gravar aqui. Ai, melhor que eu tô até seco, véi. Vou olhar. Vou colocar o cinto. Agora que eu vi, mano, que ele tá com muito torque em alta. Mas ele não tá com torque em baixa, véi. Oh, meu Deus, véi. Tu dá pra bravar aí. Se cortar no 9 mil gelo, ele vai explodir o motor todo aí. Tá doido, filho. Agora sim, eu acho que ele vai cortar a gica, tá vendo? Só vai. Só vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai cortar. Cortou. Meu Deus, vai queimar a hebreagem. Nossa senhora, véi. Meu Deus do céu, véi. Tá, vou segurar a hebreagem aqui um pouquinho. Quero queimar a hebreagem, meu irmão, beleza? Vou só... Ah, não. Eu não consigo ver com a outra galera a hebreagem, né? Tem que fazer uma regulagem ali, ó. Tá no 18, véi. O que que é isso? Meu Deus, véi. Para de cortar gica, véi. O que que é isso? Tá, o freio tá bom, pelo menos. Nossa. Meu Deus, véi. Tá cortando, hein, véi. O bicho tá bruto, hein? Tá doido, filho. Agora imagina se colocar o turbo. Tá louco, mano? O bicho não vai ficar é um foguete. O bicho vai ficar canhão. Tá louco. E... Rapaz. Repare aí. E... E aí? Não, calma aí Parou? Deixa eu ver Ih, rapaz Tem que pagar primeiro, né, velho? Esqueci Ô, gente Que terapé, do que, rapaz? Põe a minha nessa Ah, deixa eu fazer Ah, fica quieto, eu Fica quieto, mano Ô, na moral, velho, que cara chato, velho Credo Aí Bora ver aqui, né Olha lá, já tá ligado Bora ver, bora ver, bora ver Fechar a porta aqui E aí? Bora ver, ó Puxar de terceira Vai lá Bora ver O vermelho que é os cavalos, beleza O amarelo é o... é o de torque Nossa senhora Rapaz, deu tudo isso aí, é? O quê? Mentira 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 Meu Deus do céu, velho 200 cavalos Ah, não, velho É mentira isso aqui, velho É mentira isso aqui, velho Mano, isso aqui tá muito errado, velho Tá muito errado, velho Que que é isso, velho? Não, eu vou fazer de novo Não, calma aí, velho Para aí, para aí, para aí Mano, tá muito errado isso aqui, velho Amor eu, velho Vamos ver Olha lá, bora ver Mano, tá dando... Tá dando 214 cavalos, velho Que que é isso, velho Caraca, velho Tá bruto isso aqui, tá louco, é? Bicho do céu Tá, bora fechar a borda aqui Vou colocar na marcha ré Tá, calma aí, né? Vamos tirar o negócio aqui Beleza? Ah, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Só para eu comprovar mesmo Mano, tá muito errado isso aqui, velho Na moral, mano Tá muito errado Você tá ligado? Beleza Cadê? Bora, meu filho Tem que lembrar que não pode deixar nenhum parafus afogado Porque senão o bichinho vira churrasco, né, mano? Parafuso Você entendeu? Né? Bora fazer outro aqui Vou deixar aberto mesmo Vou ver aqui Nossa Olha lá Bora ver Eu acho que é o vermelho Que é o coisa Os cavalos Agora que eu vi E aí, rapaz? Bora ver Olha lá, bora ver Opa, esse negócio aqui tá marcando errado, velho Não é possível um negócio desse, velho Cara, na moral, velho Quem viu o episódio O episódio 7 aí da série Tá ligado que esse aqui deu 92 Ou 94 cavalos, mano Não deu tudo isso aqui, velho Na moral, velho Muito errado, mano Deixa eu frear o carro aqui Que isso, velho Tá doido, mano Deixa eu colocar aqui o negócio aqui de novo Vou deixar ele mais brutal Ih, mano Na moral, velho Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou pintar ele de uma nova cor, velho Eu tô enjoando já dessa cor, velho Na moral, velho Claro, né, mano Muitos acham que essa cor é muito bonita, mano Eu acho ela muito bonita também Só que daí eu já tô enjoando, né, velho Beleza? Então No próximo episódio A gente vai pintar ele de uma nova cor aí, beleza? E aí, rapaz Isso aqui vai fechar, não? Galera Esse episódio vai ficando por aqui, né, velho Muito obrigado por ter deixado o seu like, mano Se inscreve aí no canal Faz botãozinho vermelho, beleza? E aí, nós, mano Se eu vim Fazer esse episódio mesmo Só pra testar ele no dinamom Novamente, de novo, beleza? Com o carburador de corrida E aí, nós, mano No próximo episódio A gente vai procurando o carro de celeiro, beleza? No próximo episódio aí, beleza? Fica ligado aí E é nóis, mano Valeu, falei, fui Muito obrigado por você que acompanha até agora, beleza? Até nóis, mano Valeu, falou e fui Tchau Adeus Tchau 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 Tchau